Fala galera do Toque Passa, demorei mais um pouquinho pra voltar, mas estou aqui de volta, tô em viagem a trabalho pelo Omelete, tô aqui no South by Southwest, tem várias coisas legais acontecendo, tô postando bastante no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, pra quem gosta, mas eu tive que voltar pra falar do sorteio da Champions League, que definiu os confrontos das quartas de final da competição europeia. Já antes de cara, já vi muita gente pedindo pra gente falar dos times brasileiros e tudo mais, mas infelizmente eu não tô conseguindo acompanhar agora esse início, muito né, como eu queria, e semana que vem ainda eu vou ficar um pouco fora também, mas dá pra falar um pouco sobre esse sorteio da Champions League pelo menos, porque eu consegui acompanhar os confrontos antigos e agora dá pra gente fazer algumas apostas do que vai acontecer nessas quartas de final. Lembrando que os dois confrontos, na verdade são quatro confrontos, a ida vai ser no dia 3 e 4 de abril e a volta vai ser no dia 10 e no dia 11 de abril. Quais são os confrontos? Vou ler aqui pra vocês, pra gente ficar por dentro, ó. Barcelona e Roma, Sevilla e Bayern de Munique, Juventus e Real Madrid e Liverpool e Manchester City. De cara, eu já queria pedir pra você deixar embaixo quais que você acha que serão os vencedores. Já deixa aí, quais são as semifinais que você acha que vai acontecer, né, no caso os quatro times, porque vai ter um sorteio depois também. Vou começar falando rapidamente de Bayern e Sevilla. O Sevilla, que foi, acho que a grande surpresa dessa Champions, conseguiu eliminar o Manchester United lá dentro de casa e chega um time como uma incógnita. A gente não é o, digamos assim, com todo respeito ao Sevilla, ele é o menor dos times que a gente tem nessas quartas de final. Pelo grande nome, pelos jogadores do Bayern, eu acho que o Bayern sai como favorito sim, mas o Sevilla tem um fator surpresa. E direto na Champions a gente vê alguns times realmente surpreendendo e conseguindo ganhar, conseguindo surpreender de verdade, ultrapassando grandes times. Lembrando que a gente já teve Porto, já teve Mônaco, enfim, nessas fases decisivas da Champions League. Vamos para o outro, talvez o segundo, né, o terceiro, na verdade, grande confronto daí que a gente vai ter Barcelona e Roma. Acho que o Barcelona é muito mais time que a Roma, acho muito difícil o Barcelona não passar, ainda mais na fase que o Messi parece estar recuperando, o Messi está jogando demais, o que ele fez contra o Chelsea. É absurdo, e olha que o Chelsea jogou bem, cara, o Chelsea jogou muito bem, mas aí a diferença do gênio, acho que enquanto o Barcelona tiver o Messi, isso vai acontecer e a gente nunca vai poder tirar o Barcelona, deixar de falar que o Barcelona é favorito de algum tipo de confronto, então minha aposta aí fica para o Barcelona. E no outro confronto, a gente tem pra mim o segundo melhor confronto dessas quartas de final, a gente tem Real Madrid e Juventus. A Juventus já teve bons, tem um bom histórico contra o Real Madrid, diga-se de passagem, talvez em dois confrontos ele consiga eliminar o Real Madrid, que está numa boa fase, se recuperando do momento ruim que teve no final do ano passado. O Cristiano Ronaldo parece estar se, como é que diz, se economizando, se segurando, se poupando para jogar somente na Champions League, o cara está destruindo, ele acabou com o PSG, a verdade é essa, mas pelo que a gente viu nos confrontos contra o PSG, o Real Madrid é um time, talvez o time mais consciente taticamente que a gente tem na Champions League, com jogadores muito experientes e claro, a camisa conta muito, mas aí nós temos talvez o confronto das duas maiores camisas dessa quarta de final, dessas quartas de final, com a Juventus e com o Real Madrid. Lembrando que a Juventus também eliminou o Tottenham, que é uma das sensações aí da Premier League, com o Pochettino, é um time muito bem armado, tem o Harry Kane, que é um dos melhores atacantes da Europa, mas não conseguiu fazer nada, não conseguiu fazer nada, até jogou bem, mas a Juventus foi muito mais cirúrgica, a Juventus foi muito mais eficiente, e ela conseguiu segurar o jogo, quando teve chance, fez o gol. O Iguain, tão criticado, foi um dos caras que conseguiu decidir o jogo, então eu acho que a Juventus vai jogar da mesma forma contra o Real Madrid, que ela jogou contra o Tottenham, mas meu favorito para esse confronto é o Real Madrid. E aí para mim o melhor dos confrontos da quarta de final é Manchester City e Liverpool. Meus amigos, isso vai ser um jogaço. Puta merda! Se você assistiu, o último confronto deles na Premier League, que se não me engano foi 4x3, cara, que sensacional esse jogo. A Premier League hoje é a melhor liga do mundo, ou é há muito tempo já, na verdade, né? E esses dois times, para mim, são os que eu mais gosto de assistir jogar. O Liverpool tem um cara que está numa fase esplendorosa, que é o Salah, o cara está destruindo, para mim, um dos melhores jogadores do campeonato inglês, está ali disputando com o De Bruyne para ver quem vai ser o melhor. E tem também outros bons jogadores, o Mané e tudo mais. Ah, lembrando que o 4x3 que o Liverpool ganhou, foi o único time, aliás, se eu não me engano foi o único time que ganhou do Manchester City, que está fazendo a melhor campanha da história da Premier League, já estava sem o Filipe Coutinho, tá? Então o Coutinho já está no Barcelona. E aí a gente parte para o Manchester City, um time que finalmente entendeu a concepção do esquema do Guardiola, e já mostra isso na Premier League, dominando, vai ser campeão tranquilamente. E tem jogadores em fases maravilhosas, como o De Bruyne, como o Sané, que está jogando demais, e o Gabriel Jesus, que acabou de voltar. Esse confronto eu não consigo dar um favorito, mas se eu tivesse que apostar, vai apostar qual time você vai? Eu acho que está chegando a hora do Manchester City. É o time mais legal de se ver jogar, mas eu tenho uma quedinha pela torcida do Liverpool, pelo Liverpool, pelo Klopp, que eu acho que o Klopp é um excelente técnico, um cara que sabe colocar o time para frente, mas o Guardiola também sabe. Esse é o jogo que eu vou querer parar para assistir. Eu quero muito ver esse jogo. Vou estar de férias nessa época, mas eu vou tentar parar para fazer os vídeos para o Toque Passa sim, e mostrar para vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais do que está acontecendo aqui em Austin, o que vai acontecer nas minhas férias, eu posso fazer alguns vlogs também para mostrar para vocês lugares legais de futebol, bares legais, conversar com torcedores, enfim. Deixe aí a sua sugestão para a gente poder fazer outros tipos de conteúdo também. E não esquece, curte o vídeo, assine o canal e deixe quais são os seus favoritos, quem serão os quatro vencedores dessas quartas de final da Champions League. Valeu, abraço!